Ó, eu vou começar na Stone Point tirando dois parabéns. O primeiro parabéns por você ter escolhido pedra, granito pra dentro da sua casa, do seu escritório, do seu restaurante, da sua residência. Nota 10, grande escolha sua. Segundo parabéns por escolher, que eu sei que você vai escolher, a Stone Point pra comprar todo esse material. O lugar é nota 10. Ó, o preço é baixo, é baixo mesmo, mas é material de primeira, não é verdade? Sem dúvida. Aqui você só vai encontrar, gente, produto no capricho, a pedra bem feita, bem bonita, tá? Como, por exemplo, aquela pedra ali, vem aqui comigo. Essa é uma pedra que tá muito bonita, se é a sua opção, se você tá procurando esse estilo, essa daqui tem o nome... É amarelo florença, 40 por 40 por 1,5 de espessura. Tá saindo quanto? A 35 reais. 35 reais o metro quadrado, não é isso? Promoção bem legal, tá? Agora tem mais. Pra cá, ó, tá vendo isso tudo aqui de estoque? Gente, eles resolveram desovar esse estoque todo, estão fazendo realmente uma promoção de arrepiar. Pode correr, porque você vai encontrar com preços especiais, tá? E tem mais mercadorias chegando. Aqui, olha, toda essa linha é exportação, né? Toda exportação. Esse azul aqui é um sonho. Esse azul aqui é um sonho. Que pragresse, hein? Azul Bahia. É cara? É o granito mais nobre do mundo. Mais nobre do mundo. Eu quero saber o preço desse, você sabe? Esse material tá pra 208 reais no metro. 208 reais no metro. Olha que coisa linda, gente. É linda, é uma joia, meu. Isso é uma joia. Bom, mas tem outras mais baratas. Vamos parar de sonhar descendo pro chão. Você que quer uma pedra bonita, com preço acessível, vem cá. Tem aqui, olha. Essa daqui é a... Esse é o vermelho barroco. Vermelho barroco. Deixa o Marquinhos passar. Vermelho barroco na medida... 40, 40 por 1,5, também a 35 reais. 35 reais no metro quadrado, tá? Agora tem todo tipo de mármore e granito. Você quer fazer bom negócio? Stone Point tem esse bom negócio pra você. Tem, com certeza. Tem a quantidade, tem a qualidade que você procura, tá? Facilita o pagamento? Facilito. Em até quantas vezes? Facilito, você jura? Até três vezes. Em até três vezes, você jura? Depende do lote também, um pouco mais eu faço também. Chega e negocia. É material de primeira, não é de segunda não. Você paga barato, mas a grandeza do granito é a mesma. É tipo exportação mesmo. Então vem que você vai gostar, de segunda a sexta-feira? Eu tenho, eu abro às 8 e fecho às 20 horas. Tá escrito aqui, não dá? Sábado. Qual o horário? Sábado das 8 às 16. E domingo? Domingo, por enquanto, eu tô dando uma paradinha pra arrumar o estoque que tá chegando. Endereço é a Avenida Sapopemba, 3184. O telefone é 69 11 07 13. Ou então 69 18 02 06. Sony Point, o lugar é nota 10. Bem que tem bastante. Você vem, não vem? Parabéns então, hein? E aí